Na onda do remedinho, com a boca ressecada Pulei tua janela, não quis saber de nada Abrem tua geladeira, encontrei suco de uva Deixa-me na tua xereca, agora eu vou chamar Pumba, 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 pumba Pumba, 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 pumba Deixa-me na tua xereca, agora eu vou chamar Pumba, pumba, pumba Pumba, pumba Pumba, pumba Pumba, pumba Pumba Pumba, pumba 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 Pumba, pumba Pumba, pumba Pumba Hall Marroiى Oxe a mim naжéria topa pumba Pumba, pumba Pumba, pumba Holtar Depois vem vibo em vocumbar A noite tô vai vibo em vocumbar Pode vir Tá com o tempo, ué Deixa o piruzão entrar Deixa o piruzão entrar Aulaia, alaia, alaia Deixa o piruzão entrar Aulaia, alaia, alaia O piluzão vai passando O piluzão vai passando Sai da frente mulher, escuta o que vão falar Já que tu tá solteira, o piluzão já vai passando O piluzão já vai passando O piluzão já vai passando Joga a xereca pra cá Não dá a buceta pra cá Joga esse buceta pra cá O piluzão vai passando O piluzão vai passando Sai da frente mulher, escuta o que vão falar Já que tu tá solteira, o piluzão já vai passando O piluzão já vai passando Aê durão pra ela, o piluzão já vai passando DJ DJ da VFLEP, dá pra nascer um igual Enquanto não nasce, vocês vão ter que respeitar a visão DJ TAC VARDIÃO, número 1 de BH Entendeu? Preciso falar nada O nome tá aí, porra